Muito boa noite, pessoas que estão assistindo neste momento, este vídeo, neste canal. Hoje, dentro do tema de jardinagem psíquica, eu vim compartilhar um pouquinho algumas reflexões sobre um momento da vida que a maioria de nós passa, e às vezes são alguns momentos, em que as coisas ficam meio na neblina, e você não consegue enxergar muito ao longe, em alguma área da vida, ou em várias áreas da vida. Falando a nível bem prático, a gente poderia fazer uma analogia, num momento em que se está descendo a serra, na estrada, à noite, e de repente, se enxerga aquela neblina, que você não consegue mais enxergar a estrada. E você precisa lidar com aquela situação. Baixe o farol, segura a velocidade do carro, respira fundo, fica mais atento com o que se mostra. Porque essa visão que a gente tem da longevidade, ela nos oferece segurança. A gente tem disso, né? E quando a gente não enxerga, fica meio, ai meu Deus, o que eu faço? Então, tem momentos na vida em que a gente está vivendo isso, seja na área profissional, afetiva, espiritual, você no seu próprio processo de individuação, de lidar com essas questões, às vezes as coisas não ficam claras no sentido mais amplo. E aí, a reflexão que me chega sobre isso, é da gente aprender a lidar com isso, sacando que é esse momento que você está vivendo, então não adianta ficar muito angustiado e nervoso, porque você não consegue enxergar. Saca que esse é o movimento, respira fundo, aceita a percepção, e se posiciona para lidar com isso. Isso me leva a uma lembrança de uns anos atrás, quando eu fiz o curso de formações em frequências de brilho, nessa técnica com a qual eu trabalho atualmente. Todos os dias pela manhã, mais ou menos 15 dias do primeiro módulo da formação, a gente tinha um processo terapêutico bem intenso de trazer sensações e sentimentos, que precisam ser resolvidos para liberar espaço no nosso corpo, na nossa psique, para receber uma qualidade maior de si mesmo. Então, as pessoas viviam seus processos pelas manhãs, e num dado momento eu estava vivendo esse processo, e o professor se aproximou e me perguntou como eu estava. E eu sou uma pessoa que abre muito o campo imagético, eu vejo muitas coisas, enquanto sinto, enquanto percebo, e às vezes fica super intenso isso, dependendo do que eu estou lidando. Às vezes fica super harmônico, e às vezes fica super intenso, e às vezes até caótico. Dá conta de tudo que está emergindo, seja da luz, seja da sombra, é uma dança a ser vivida, né? Enfim, eu estava nesse momento lidando com várias coisas e abri uma bolha de um processo emocional no meio disso tudo. E quando o professor me perguntou, e aí Silvia? Eu falei, nossa, está acontecendo um monte de coisa aqui, eu não estou sabendo o que fazer com isso tudo. Para onde eu vou levar isso tudo que está acontecendo comigo? Como encaminhar isso? E ele percebeu a minha angústia e falou, Silvia, Apenas dê o próximo passo. Foque toda a sua atenção. Quer dizer, agora eu já estou falando o que eu escutei quando ele disse, Give the next step. Foque toda a sua atenção no aqui e agora, e no que é possível fazer agora. O próximo passo que precisa ser dado. Porque todos os outros capítulos vão ser desdobramentos do próximo passo. Como uma aranha, fazendo sua teia, cada momento vai entrelaçar com os próximos. E aí a gente tira essa ideia de ter que ficar lidando com um tema perspectiva futura, e a gente não está pronta essa imagem futura, a gente está construindo agora. Então, aí que segurar a onda, diminuir a velocidade, conectar o instinto, a intuição, a sensação, e eu vou por aqui. E faz parte dessa humildade em frente a alguns momentos da vida. Isso me faz lembrar também uma citação que eu li, dizendo que mestre é aquele que te oferece o próximo passo na sua caminhada evolutiva. Você pode assistir uma palestra em que tem um monte de conteúdo interessantíssimo, mas que não chega em você, naquilo que realmente te arrepia, te dá uma fagulha interior. Porque são informações importantes, mas que não são aquilo que você realmente precisa escutar naquele momento para dar um novo encaixe dos teus insights, dos teus conhecimentos e vivências. como encaixar o lego, a próxima pecinha da tua construção interna. Então, esse mestre, ele pode ser uma palestra que te toca totalmente, que fala totalmente com o teu ser, pode ser uma situação em que você está meio sem saber o que fazer e pede um sinal para a vida, aí você abre um livro, uma revista na sala de espera de um consultório e está ali uma frase exatamente para você precisar escutar e entender algo. Ou você pode estar também num momento super confuso, lidando com sentimentos e tal, e você pega o carro ou a bike, põe um som e a música que toca te mobiliza de uma forma que faz você chorar aquela angústia que estava presa e ajuda a circular energia para vir outras novas sensações. ou te traz esse sentinho de alegria ou fala Don't worry Be happy Coisa é uma coisa que você está ali pirando por coisa boba, você não consegue sair daqui e fica Ai meu Deus! Aí você liga o reage Don't worry Fica de boé Não se preocupe Seja feliz E aí você vem e fala Pô, você consegue soltar Então a música serviu como um mestre mesmo como uma mestra E é interessante a gente estar atento quando a gente está nesse estado neblina pedir sinais, pedir clareza o que pode ser feito agora e estar aberto Às vezes é uma conversa com uma amiga com um amigo Às vezes é com um terapeuta que se abre para descobrir com você o que cabe neste momento São muitas formas de conectar O importante é você estar aberto para esses sinais, para essa sincronicidade e tentar vibrar o mais alto possível para acessar esses estados de manifestação da sincronicidade Aí a vida é um mestre Você pode chegar em um enxonete pedir um crepe e você escuta uma conversa rápida de alguém passando e entrou Então é interessante esse estado de consciência E hoje eu também falo algo que eu gosto muito que é Não lembro exatamente as palavras mas o significado é que a escolha precisa ser aquela que faz o teu coração vibrar Essa é a escolha É aquilo que faz o teu coração vibrar E por último Eu escutei do médico terapeuta pedagogo formidável que Curitiba já teve Laura Godoy Minha homenagem Quando eu tinha uns 18 anos e estava num momento super de neblina já tinha vivido coisas incríveis dentro de algumas tribos urbanas e estava num momento de transformação e não estava sabendo o que fazer com aquilo tudo tudo que eu tinha já vivido e precisava digerir para passar para uma nova fase tinha que fazer algumas escolhas naquele momento estava confusa e ele falou Xerri o que realmente importa o que vai passar no teu íntimo no momento do último suspiro e eu escutei na minha subjetividade elaborativa as escolhas que vão ser feitas hoje devem ser pautadas em qual sentimento você quer ter antes do último suspiro ou durante o último suspiro antes de ir embora dessa vida e depois disso foi muito estocante essa grande sabedoria eu passei a me consultar se não tiver nada à frente o que eu quero ter escolhido nesse momento é o que faz o coração vibrar quem quer que esteja passando por algum momento de neblina em qualquer ou quaisquer áreas da vida fica a dica da Luar conectar-se como você pode a gente que faz yoga meditação joga tênis dança nos 80 fumar um parelhinho de tabaco orgânico corre duas horas para você entrar em contato com o que é mais verdadeiro em você se centrar entender o processo ok agora é isso que se pode ter e buscar orientação interna ou externa ajudar a saber qual é o próximo passo ansiedade acertado certinho this is the key como disse o professor this is the key sim just the next step you are an alquimist você alquimiza o seu próprio caminho a cada passo e faça aquilo que teu coração vibra considerando o que vai passar no seu último no momento todo o que te toca na alma o intelecto e o corpo e vamos que vamos ninguém diz que ia ser fácil mas a gente aprende a gingar aprende a afirmar aprende a surfar e toca pra frente nela muito bem grata pela atenção quem quiser deixe nos seus comentários que fase de vida neblinosa você pode estar vivendo ou tem pessoas que podem estar super vendo a perspectiva e é interessante também se consultar se esse caminho que você está vendo médio longo prazo se ele faz sentido pra você se não fizer em alguns quesitos como você pode cuidar disso pra que faça sentido pra ti de uma forma positiva e ética como os outros envolvidos também outras pessoas mas o que pode ser aprimorado pra isso estar fazendo sentido pra mim na visão do longe e se tiver show de bola a utopia tá lá a realidade tá aqui e a gente vai caminhando em direção isso me planifica me anima me entusiasma e vou em busca de recursos pra chegar lá aí são vários next steps até lá e aí e aí Tchau, tchau.